Você está correndo e de repente sente uma queimação na coxa que se estende para o joelho. Atenção corredores de plantão, esse assunto interessa muito a vocês. Nós vamos falar agora sobre um problema bem comum para quem pratica corrida regularmente, a síndrome da banda ilio-tibial, mais conhecida como síndrome do corredor. O problema surge quando a parte lateral da coxa fica muito tensa com esforço e começa a comprimir a região lateral do joelho, provocando uma sensação de queimação e dor durante a corrida. Vamos conhecer agora um tratamento que alivia essas dores e resolve o problema. Bem, eu vou começar essa matéria hoje conversando com o Evilásio Félix. Ele é policial militar e gosta de correr, precisa correr por conta da profissão, não é Evilásio? Isso mesmo, é quase que uma obrigação de todo policial militar estar sempre preparado fisicamente. Desde o quartel? Sim, desde o início da nossa carreira a gente tem que manter isso durante toda a nossa estadia na Polícia Militar do Ceará. E sempre correu normalmente? Sim, sempre gostei muito de correr. E aí quando começou a surgir o problema? Há uns dois anos atrás. Há uns dois anos atrás eu já estava fazendo uma distância de aproximadamente 20 km, já estava apto a correr uma maratona e começaram as dores na lateral do joelho. Começou a incomodar? Começou a incomodar? Você achou estranho? Sim, primeiramente um esquentamento na parte lateral do joelho e posteriormente começaram as fisgadas até que me impossibilitou de continuar. Parou de correr? Parei totalmente de correr. E acabou prejudicando o trabalho também? Também, também. A gente fica mal preparado fisicamente e no decorrer das atividades a gente precisa estar bem. E aí como é que você começou a tratar? Como é que você descobriu o tratamento? Bem, eu também sou professor de educação física, né? Estou muito ligado no que está acontecendo e fui procurando. Hoje em dia na internet a gente acha tudo. Começamos a estudar e fui vendo o que é que a maioria se queixa, como resolveram isso. E foi acabando que vai ligando uma coisa a outra e achei o conceito do Instituto Trata, que é ajoelho e quadril. Fui procurar onde é que tinha essa clínica aqui em Fortaleza e acabei encontrando o doutor Igor. E aí começou o tratamento? Sim, começamos o tratamento há uns 20 dias atrás. E como é que você está se sentindo agora? Já bem melhor, bem esperançoso, vendo realmente a melhora. Então o Evilásio veio até aqui, até o Instituto Trata, conversou com o doutor Igor, passou por uma avaliação criteriosa e também passou por testes. É o que você vai ver agora. Doutor Igor, esse teste foi feito há mais ou menos quanto tempo? Há uns 20 a 25 dias atrás, quando ele chegou aqui na clínica, para a gente identificar onde que ele estava errando para sobrecarregar essa lateral da coxa, a banda iliotibial. E que teste é esse? Esse é um teste de movimento, certo? Que visam as funcionalidades do paciente. Como ele é um corredor, a gente optou por fazer testes de corrida e um teste de agachamento unilateral, para saber o que estava acontecendo nesse membro inferior durante o esporte dele, que é a corrida. Então vocês estão vendo aqui que ficou em câmera lenta, não é isso? Essa corrida dele, para ser bem avaliada? É, nesse caso aqui a gente está fazendo um teste de agachamento unilateral, certo? Esse teste de agachamento unilateral é importante porque, como na corrida, a gente faz um trabalho de um pé só, certo? Então a gente precisa entender como é que o corpo do paciente está se comportando quando ele está em apoio unipodal, só com um pé. E no caso aqui do Avilásio, a câmera lenta, a gente consegue enxergar o quê? Esse paciente, em algumas fases do agachamento, como nessa fase aqui, ele é um paciente que joga o joelho para dentro, fazendo o que a gente chama de valgo dinâmico, certo? Quando ele joga o joelho para dentro, essa musculatura lateral da coxa dele, ela começa a ficar muito tensa, ela começa a sobrecarregar. Então foi isso que provocou a dor. E isso o provocador dele, porque ele está repetindo esse movimento, tanto na corrida, como no treino físico dele de fortalecimento também. Esse joelho está entrando e perdendo a estabilidade desse quadril. Como a banda heliotibial está ligada do quadril até o joelho, pela parte lateral, ela fica toda tensa, fazendo excesso de contração onde não devia. E com isso começa a ter as dores da síndrome do corredor da banda heliotibial. E dor também no joelho? Isso, as dores normalmente começam pelo joelho, mas pacientes com síndrome da banda heliotibial mais agudas podem sentir dor do quadril até o joelho pela parte lateral. Aí a pessoa realmente não consegue correr mais? Exatamente. Como é o Vilasio, ele sentia na fase inicial somente com 5, 10 km, mas quando começou a ficar mais agudo, com 2, 3 minutos de corrida, ele já passou a sentir. E esse teste, como é o nome mesmo do teste, doutor? É uma análise 2D do movimento. Análise 2D do movimento. Então é tecnologia digital mesmo? Exato. Toda tecnologia digital, câmeras HD e um software com alta tecnologia que consegue identificar esses marcadores que a gente coloca no corpo do paciente. Aí a partir daí o problema foi identificado, como é que se determina o tratamento? Pronto, o Evilaso, ele se encaixou num tratamento onde a gente tinha que relaxar a banda heliotibial dele e começar rapidamente a fase de correção do gesto de movimento. Então a gente, desde o primeiro dia, começou com exercícios corretivos com ele. Esses exercícios na fase inicial são de ativação muscular, ativar grupos musculares como glúteo médio, glúteo máximo, que não estavam agindo durante a corrida. E logo em seguida eles passam a ser exercícios de correção de corrida, corrigir o gesto de movimento mesmo. E com isso ele rapidamente começou a voltar a correr. Hoje em dia ele já está correndo 12 minutos na esteira e a partir desses 12 minutos é que ele começa a lembrar que já teve aquela lesão. O que é muito bom, porque ele chegou aqui dizendo que 2, 3 minutos eram suficientes para causar dor. E a tendência é agora a gente aumentar esses níveis de exercícios para simular cada vez mais a corrida, que é algo rápido, algo potente. Então a gente não pode ficar só em exercícios suaves, lentos. Agora a gente chegou em uma fase do tratamento dele, onde ele já vai incluir alguns saltos, visando fazer o salto correto, aterrissar de forma correta. Então é basicamente um tratamento feito por exercícios. No caso de máquina, tem terapia manual também? Tem muita terapia manual para relaxar a banda iliotibial, porque a gente vem relaxando desde o quadril até chegar no joelho, toda essa parte lateral da coxa. No caso dele, a gente não encontrou bloqueio articular de quadril, bloqueio articular de joelho, nem bloqueio articular de tornozeiro. Então a gente partiu direto para relaxamento e ativação muscular. Mas existem alguns pacientes que eles realmente chegam com bloqueio articular na coluna, bloqueio articular no quadril. Então a gente precisa fazer uma terapia manual para liberar essas articulações, para depois colocar o paciente a fazer exercícios mais difíceis. Mas como ele já é um praticante que já se cuidava, já fazia alongamento, ele já chegou aqui só com as alterações de movimento, sem tantos déficits articulares. Temos aqui outra imagem agora, agora ele correndo. Exatamente, agora é uma filmagem dele correndo, para a gente tentar identificar possíveis erros nessa corrida, certo? E traçar os exercícios de acordo com o que a gente viu na filmagem. Não adianta sair fazendo o mesmo protocolo de exercício para todo mundo. Tem pessoas que vão errar mais no joelho, tem pessoas que vão estar errando mais nessa linhazinha aqui da coluna. De acordo com o erro de cada paciente, a gente vai traçando diferentes tipos de exercícios. Doutor, é a síndrome do corredor, né? Atinge qualquer tipo de corredor? Tantos experientes, que o caso dele, a gente sabe que ele tem um bom preparo físico, né? Então a gente não pode dizer que foi por falta de preparo físico. Atinge todo tipo de corredor, desde os iniciantes até os mais experientes? Sim, pode atingir todos os tipos de corredores. Isso vai depender de quê? De demanda muscular, de demanda energética. O que é isso? Você muitas vezes está condicionado a correr 5KM, 6KM, mas quando você passa a correr 10KM, com uma mecânica de movimento errada, às vezes aquele joelho, às vezes aquela banda intibial não aguenta mais, ela começa a sentir dor. Então, independente de você ter um bom professor corrigindo a sua técnica ou não, progrida esses KM de forma bem lenta, porque isso vai ser mais seguro para você. Mas uma mecânica de movimento errada, às vezes até um corredor muito experiente, que já fez várias maratonas, está se expondo a ter uma primeira lesão. O objetivo dele é chegar o quê? 20KM? Eu acredito que a prova dele seja de 21KM, ele ainda não me narrou o que eu queria fazer de 42KM. E esse é o objetivo do nosso tratamento, é devolver ele para os 20KM. Ele, desde o início do tratamento, a gente teve condições de fazer a terapia e colocar para ele correr. Então, na primeira sessão dele, a gente fez a terapia, fez alguns reajustes e já colocou ele na esteira e no primeiro dia ele já se sentiu bem. Lógico que foi uma esteira com velocidade mais suave, visando corrigir movimento. E agora ele já está numa fase de chegar próximo ao que ele estava fazendo, que era correr na velocidade dele, correr para uma quilometragem maior. Vilaço, você tem uma meta agora, chegar aos 42KM. E aí, vai encarar? Então, o meu objetivo é estar sempre condicionado fisicamente, para fazer os nossos treinamentos diários dentro do quartel, certo? E também participar de testes de aptidões físicas, que sempre tem para cursos de aprimoramento dentro da nossa profissão, certo? Então, essa meta de correr uma maratona ainda não está no meu objetivo não, mas quem sabe a gente chega lá. 20 dias de tratamento, né? Sim. Já está se sentindo bem melhor. Bem melhor. Eu diria que já 50% recuperado. E agora é só continuar? Continuar o tratamento. Ao final do tratamento, o doutor Igor vai passar exercício que eu poderei continuar, né? Fazendo na academia, de fortalecimento e ter uma recuperação total. Ele vem aqui para o Trata quantas vezes, doutor, por semana? Como é o tratamento dele? A gente indica que ele vem de duas a três vezes por semana, menos que isso o estímulo comece a ficar débil, porque demora muito para o músculo receber o estímulo. Então, duas a três vezes por semana é o suficiente para a gente conseguir ter uma boa evolução. E corredores como ele, tem tido também bons resultados? Exatamente. Os corredores têm ótimos resultados, porque o nosso tratamento, ele está visando mecânica de movimento, não está visando só retirar a dor. Porque retirar a dor para ele é fácil, ele para de correr, ele retira a dor. O problema é, quando ele volta a correr, a dor volta a aparecer. Então, para mudar isso, a gente tem que mudar mecânica de movimento, músculo que está muito tenso a relaxar, músculo que está muito fraco a ativar, porque senão, sempre que ele voltar a correr, vai sobrecarregar e vai acabar sentindo dor. E tem que ter um conhecimento muito grande da região, né, doutor? Exatamente. Tem que ter conhecimento de biomecânica, de análise de movimento, para poder indicar as correções devidas. Então, ele vai continuar o tratamento por mais ou menos quanto tempo? Mais uma, duas semanas de tratamento, tudo indica que ele vai estar apto a voltar a correr de forma gradativa. Inicialmente, correr entre 7 a 10 km, aos poucos, ele gradativamente ir voltando a correr até os 20 km que ele já corria. E sempre com um cuidado maior, né? É, aos poucos, todas as correções que a gente foi fazendo, vai ficando automático. É igual a começar a andar de bicicletas. Primeiras vezes, o aluno, ele vai penar muito para poder entender o que é aquilo ali, mas, nas próximas vezes, vai se tornando automático, ao ponto de ele não ter que raciocinar no que é que está fazendo. E é a fase que ele está agora, é uma fase que ele já está fazendo tudo de forma mais automática. É isso aí, Vilásio. Então, vamos lá, né? Estamos precisando de você ir nas ruas e você, 100%. Com certeza. Vamos continuar o tratamento e chegar à melhor definitiva. E cuidar bem da nossa população, né? Com certeza. A população precisa da polícia militar e tem que entender isso também. E a população te agradece, né, doutor Igor, por estar recuperando aí nosso policial. Eu também fico muito lisonjeado por estar podendo ajudar, né, e espero ajudar mais pessoas. Obrigada, doutor Igor, e parabéns pelo trabalho aqui do Trata. Obrigado também. Obrigada, Vilásio. Bom trabalho para você. De nada, obrigado também. Obrigado, doutor Igor. Obrigado. 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 Obrigado.